Minha casa é só o Senhor que sabe reformar Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És o mestre de óbito, experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor que sabe reformar Escute, saiu sete! Vamos supor que agora a casa está vazia Sabe por quê? Porque tem gente que começa a trabalhar com libertação E toda hora fica frio, inconstante na caminhada Tu conhece alguém assim? Segunda está firme, terça está firme, quarta está firme, quinta fraca Tu conhece alguém assim? Está de pé, está caído, está firme, está frouxo Quem não quer? Essas pessoas, irmão, aprendam uma coisa Deixa eu te falar uma coisa para você A gente tem uma mania muito feia De ignorar que o nosso inimigo também tem qualificações A própria Bíblia diz que os filhos das terras são mais prudentes Do que os filhos da luz falam sobre prudência A gente tem mania de que a gente gosta A gente inventa até qualidade que não tem mais A gente odeia, a gente ignora E se tem uma qualidade que o diabo tem É que ele não desiste Enquanto tiver vida em você Ele vai lutar até o fim para tentar te destruir Você sabia disso? Não desista do que Deus tem para você Não deixa nada te abater Ah, me separei Vou ficar fraco na fé O que Deus tem a ver com o teu relacionamento? Ah, fiquei desempregado Vou largar a presença Não estou nem orando de... Ah, ou então fala assim Para me terminar aqui a gente orar Aqui, aqui Ah, eu estou meio fraca porque eu pequei Aí eu não estou mais me sentindo digna de orar Deixa eu te fazer uma pergunta Quando é que tu foi digna? Fala para mim Deixa eu contar um negócio aqui Que o pastor não tem coragem de fazer Mas eu sou pastor daqui Eu sou maluco e falo o que eu quero Nasci na igreja Dois anos de idade Com dois anos de idade Minha mãe já era fervorosa Foi onde ela se converteu E eu passei Quer dizer, um ano eu fiz o quê? Uma mesma maneira Então, desde a minha vida inteira Eu sou da igreja Claro 14 anos consagrada Missionário Pega aí, Fabão 14 anos Adolescente Era solteiro Crente solteiro É uma guerra Solteiro E fugindo da tentação Até que naquela época Eu não tentava muita gente Eu era feio E eu firme Firme E aí eu comecei a passar uns probleminhas Dentro do ministério que eu passava Porque os pastores estavam se levantando Contra a minha vida Deus me usava Eu não queria deixar Deus me usar Porque estava aparecendo mais do que Ele Eu quero saber de aparecer Eu quero ganhar alma Tem igreja que é assim Tu começa Aí eles querem cortar as asas Mas as penas crescem de novo E hoje eu estou voando mais alto Aí, vamos lá, Gustavo E aí Eu me lembro que Nesse tempo de perseguição Estava meio fraco Eu tinha saído com um amigo meu O Marcondes A gente tinha na praia de Malibu Morava em Cabo Finaé Porque ele encontrou uma amiga dele lá Ficaram conversando A menina bonita Que o diabo não traz proposta ruim É ou não é? Gente feia não tenta ninguém E aí Rafael Eles conversando A menina começou a dar em cima de mim Pra lá, pra lá E eu cortando Falei, Marcondes Eu vou embora Falei, com o José Eu vou embora Resumindo, irmão Que é bom que no meio da noite Eu já não aguentei Mas eu tive relação com a menina O que aconteceu Na minha adolescência Fui chegar pro pastor Falei, pastor Eu vou me desviar Eu contei Ninguém soube Porque era de madrugada Ninguém viu Mas tem um que viu Que os olhos dele É como chama de fogo Não pisca Não dorme Não toscanece Segui pro pastor No outro dia Falei, pastor Primeiro chorei pra caramba Pedi perdão pra Deus Contei pra minha mãe Minha mãe Sempre contei tudo pra minha mãe Minha mãe Filho, calma Filho Esse tempo todo Você tá firme Você errou Uma vez Você acha que Deus Não conhece Minha mãe Sempre minha intercessora Deus Tem misericórdia da tua vida Filho Pelo amor de Deus Olha as armas que você ganha Mãe Aí eu Naquele tempo de maturidade Mãe Deus é perfeito Eu errei Eu devolvo todos os dons Eu não quero mais Eu sujei a fé Mãe, mãe Fui no outro dia Fui falar com o pastor Falei, pastor Lembra que já estavam me perseguindo? Porque na época Deus tava me usando a berça Então o culto que eu dirigia Que eles me deram Lotava Os cultos dele não lotavam Eles ficavam jogando pra mim Igual peteca Terça-feira era o meu culto forte Ele lotou O dele era quinto e domingo Não lotava Ele falava Mano Deus tá te usando muito Tá lotando terça Deixa eu ficar com terça Vai pra quinta Que quinta é libertação Aí eu fazia quinta O povo de terça pulava pra quinta Aí ele, mano O culto bom pra você é domingo Aí me botou pra domingo Não tinha mais dia na semana O povo ia migrando Então já tava uma percepção Quando eu falei pro pastor Que eu caí Ele quase deu um pulo de alegria Eu falei Tô me desviando Ele falou Tá bom Ó o miserável É por isso que pastor Leonardo Sari Não descarta ninguém Eu trato você Lapindo Errou Levanta Vambora Vai limpar Vai tratar Senta aí um pouquinho Pra ser cuidado Mas você é precioso Por Deus E mais você vai pisar Na cabeça do diabo Do que o diabo na sua Se cair não ficar apostado O senhor segura as mãos Lembra de onde cair Já arrepenta Banda mais a primeira obra Vambora Vambora Tô contigo Eu não descarto ninguém Eu não descarto ninguém